fala galera aqui é mais um vídeo youtuber planta robson falando bom galera estou aqui no bequinho das plantas aqui e estou vendo aqui como é que elas estão tudo e quando fui ver vejam só as folhas do gengibre já secaram então isso aqui galera é mostra já que já está na hora da colheita não é questão que o gengibre morreu se deixar passar mais um tempo ele vai começar a apodrecer apodrecer não gente começar a brotar de novo então como vocês podem ver tem os inícios de brotação e ele vai crescendo mais mais é ó vai vai amarelando as folhas isso aqui já é sinal que já está na hora de escolher né então vamos ver como é que ficou se ficou muito grande se deu somente esse aqui vamos ver como é que ficou olha aí ó tem mais um resumo aqui deixa eu ver aqui esse aqui é um antigo que eu plantei ó tá vendo como é que tá bem mais velhinho esse aqui foi o que eu plantei esse dedinho ó tá bem firme galera ó parece que esse aqui cresceu bastante pra baixo né ficou uma pontinha aí pra cima vamos ver como é que ficou essa aqui ó tem mais um pedacinho aqui galera mas é da lata mesmo vamos tirar aqui tem um espinafre aqui do lado aqui eu não vou tirar ele tem mais outra mudinha ali vamos ver vamos ver eu tô fazendo devagar pra não feriu os dedinhos né os resumo aí da do pezinho aí dele vamos ver agora ver se aqui eu consigo deslocar mais aqui provavelmente deve ter mais um dedinho pra cá né não é que parece que é a raiz só aqui que ele tá mais fixado tá vendo que é mais a raiz vamos ver aqui agora tá bem firme ainda olha aí ó primeira produção de gengibre aqui em casa deu até bastante achei que ele não ia dar nada era esse daqui ó já tá bem velhinho e saiu esse daqui né cheirinho excelente ainda ficou mais um dedinho aqui ó agarradinho ó até com as raiz aqui esse aqui eu não sei se eu vou deixar olha aqui galera tem raiz ou aqui ó aí ó eu vou tirar esse aqui não vai pra frente não pela ver se tem mais alguma coisa nada então é isso aí galera né colheita aí do gengibre aí né esse aqui não vai vai brotar muito é mais a raiz esse dedinho aqui depois eu vou ver se eu consigo plantar ele e dividir esses aqui e usar o restante né pra replantar ele eu vou ver se eu consigo fazer um plantio diferente é vou ver se eu coloco ele num vaso suspenso né porque aqui como eu não tem muito espaço eu vou aproveitar essa lata pra outras coisas né pra uma planta maior é isso aí galera um registro aí tá de como saber a a a colheita né do gengibre as folhas secou ou já começa a amarelar igual nesse caso pode tá retirando também tá já tá no ponto de fazer a colheita beleza galera esse é uma dica aí pra vocês aí quem curtiu dá um like quem não se inscreveu se inscreva aí no canal não esqueça de acionar o sininho fica com deus um forte abraço tchau